O Red Hot Chili Peppers é uma banda que sempre teve uma capacidade incrível de se reinventar, de recomeçar. Em 1999, quando parecia que os caras não iam lançar mais nada de bom, eles lançaram um disco surpreendente que deixou de cara todo mundo, inclusive eles mesmos. Com cinco singles de sucesso, Californication é o disco mais vendido da banda até hoje, recolocou o Red Hot no topo e apresentou eles para uma nova geração de fãs. E é sobre esse disco que a gente vai falar na última Viniuteca da Semana Especial sobre o Rock in Rio. Então já se inscreve no canal para você não perder os nossos próximos vídeos e bora lá! Nasceu no ano de 83 na cidade de Los Angeles, na Califórnia. E eles têm esse nome porque a banda gostava bastante de comer comida mexicana com muita pimenta. E também porque tinham algumas bandas pequenas ali das quais eles eram fãs, que tinham nomes parecidos com isso. Eles lançaram o primeiro álbum no ano de 84 e a carreira deles sempre foi muito agitada. E à medida com que eles iam ganhando notoriedade, o vocalista Anthony Kiris e o Hileo Slovak, guitarrista fundador da banda, começaram a se envolver fortemente com drogas pesadas. Até que em 88 aconteceu um fato que abalou completamente a banda. O Slovak foi encontrado morto em seu apartamento, tendo como causa da morte uma overdose por heroína. Muito abalados com isso, os integrantes da banda acabaram se separando e cada um foi seguir o seu caminho naquele momento. Algum tempo depois, o baixista Flea e o vocalista Kiris se reuniram e decidiram que ali não podia ser o fim do Red Hot Chili Peppers. Então eles chamaram o Chad Smith para assumir a bateria e um garoto de 18 anos que era muito fã da banda para assumir as guitarras. Entraria em cena ali o John Frusquianti. Estava ali criada a formação do Red Hot Chili Peppers que daria mais frutos para a banda. O entrosamento dessa formação da banda foi muito rápido, tanto que em 1989 eles lançaram o disco Mother's Milk, que vendeu relativamente bem naquele período. Em 1991, o Red Hot chegou na marca de 19 milhões de cópias vendidas com o álbum Blood Sugar Sex Magic, que foi lançado em setembro daquele ano e tinha vários singles, como as músicas Give It Away, Under The Bridge e Suck My Keys, que fizeram os caras atingir o topo das paradas de sucesso no mundo todo. Os shows da banda sempre chamaram muita atenção, até por causa da forma sexual como eles se apresentavam no palco. Inclusive durante uma apresentação que eles estavam fazendo pela Europa, chegaram a pedir para eles não se apresentarem nus, usando meias ali para cobrir a genitália, que era uma coisa que eles costumavam sempre fazer. E aí os caras foram lá e fizeram pior. Subiram no palco vestidos como damas da Idade Média, e aí o negócio ficou feio e até expulsaram eles do show. Estava indo tudo muito bem para a banda, eles fazendo uma super turnê por vários países, o disco vendendo super bem, E aí o John, que tinha pouco mais de 20 anos, começou a se envolver com as drogas, porque ele não aguentava aquele ritmo alucinado da vida deles, né? Os caras perderam a privacidade, viraram astros do rock, então a vida do cara acabou mudando e ele não estava preparado para tudo aquilo. No meio da turnê desse disco, ele decidiu abandonar o barco e não teve quem convencesse o John a ficar. O Red Hot teve que arranjar um guitarrista tampão para tocar com eles, finalizar essa turnê. Depois eles passaram por um outro guitarrista, até que eles chegaram no nome de Dave Navarro, que assumiu as guitarras da banda. Só que começou a rolar ali uma incompatibilidade musical. Eu acho que também porque a banda estava sentindo falta do John, né? Que tinha trazido um efeito tão positivo para a banda. Então assim, não rolava o som dos caras. Eles inclusive foram se apresentar num festival de música, e a apresentação deu muito errada, os caras falharam pra caramba. Mesmo nesse clima, os caras chegaram a gravar mais um disco. O disco On Hot Minute, que não vendeu, lógico, tão bem como o anterior, mas também não fez feio. Era um disco bem diferente do anterior, porque ele era um disco melancólico, que refletia exatamente tudo que a banda estava passando naquele momento. Depois disso, Dave Navarro decidiu abandonar o barco também, ele percebeu que não ia mais rolar, ele foi se dedicar a um projeto solo, e aí o Red Hot estava sem guitarrista mais uma vez. Foi a vez ali de acontecer mais um hiato da banda, tinha a promessa sim de um novo disco, mas sem nenhuma data de lançamento. Nessa época o John estava enfrentando uma barra muito pesada por causa do seu vício com a heroína. Ele quase morreu num incêndio, estava pobre, passava fome, e aí ele recebeu um ultimato ali dos amigos. Cara, ou você vai se tratar ou você vai acabar morrendo. Foi então que ele se internou numa clínica de reabilitação em janeiro de 1998. O cara estava mausace, ele teve que se submeter a uma cirurgia para recolocar os dentes que ele tinha perdido, ele passou por uma cirurgia de reestruturação do nariz, só que o cara teve força de vontade, conseguiu se recuperar, e alguns meses depois ele estava fora da clínica. No início de 1998 os caras tiveram que sentar para decidir os rumos da banda, e foi quando o Flea disse para o Anthony que eles só poderiam continuar se por acaso o John voltasse. Ele já tinha saído da clínica de reabilitação, se recuperado dos seus vícios, então os caras acharam que era a hora deles convidarem ele para voltar. Então em abril o Flea foi até a casa do John, o John chorou, e disse que nada no mundo o faria mais feliz. Só que ele tinha perdido todos os seus equipamentos no incêndio, e os caras tiveram que comprar uma guitarra nova para ele. O John se entregou de cabeça a essa volta para o Red Hot, e começou a fazer tudo com ganha de querer reconquistar tudo que ele tinha perdido. Com tudo acertado, o primeiro ensaio entre eles aconteceu na garagem da casa do Flea, e nesse clima de reencontro, paz e amor, eles começaram a preparar e gravar o novo álbum. Diferente do processo de criação do disco anterior, que tinha o Navarro, o negócio não fluía, o negócio não andava, nesse o negócio rolou super bem, o Anthony estava fazendo letras super empolgado, e aí o John cobria essas letras com o riff e os solos de guitarra, estava tudo rolando ali como antes. Na hora de gravar as canções, rolou ali nos caras uma vontade de chamar outro produtor. Inclusive, tem uma história aí de que o David Bowie, na época, um cara superstar do rock, chegou a se oferecer para ser o produtor. Mas eles decidiram manter o Ricky Rubin, que tinha sido o produtor dos últimos dois discos da banda. Naquele final dos anos 90, o negócio estava um pouco difícil para o rock no mundo inteiro, né? Era a era ali das boy bands, né? Backstreet Boys, Spice Girls, bombando no mundo inteiro. E aí o produtor, Rick, disse para eles que eles tinham que fazer algo único, que chamasse muita atenção. As músicas novas do Red Hot chamaram a atenção dos donos da Warner Bros. E aí os caras colocaram um empenho pessoal ali muito forte para a divulgação do disco Californication, que foi lançado no dia 8 de junho de 1999. Era visível ali o amadurecimento musical e pessoal dos caras, né? O som estava timindo. E aí eles chamaram a atenção de uma nova geração de fãs, né? Porque a banda se formou lá em 1983, e em 99 já era uma outra geração de adolescentes, de jovens que estavam curtindo o rock. Então esse público foi o responsável para dar esse novo fôlego que a banda precisava. Rolou ali também uma mudança de sonoridade, né? No disco anterior, que não tinha empolgado muito, os caras foram ali pelos caminhos do hard rock, do rock psicodélico. Nesse disco já predominava ali um pouco dos riffs melódicos, né? E era impossível você passar despercebido pelo som do Red Hot Chili Peppers naquele ano de 1999. Eu lembro que eu era adolescente nessa época, eu tinha 14, 15 anos, e tocava muito, muito esse disco. Houve uma mudança nas letras. Os discos anteriores eram mais divertidos, e esse foi para um lado mais introspectivo, numa linha mais espiritual, com letras que tocavam em temas mais conscientes, como luxúria, morte, suicídio, drogas e globalização. Com uma capa que tinha o mar ao fundo, e uma piscina que refletia ali um céu vermelho, o disco vendeu mais de 33 milhões de cópias em redor do mundo. Bora lá então conferir os seis singles que fizeram desse disco se tornar histórico pro rock. A música Scar Tisho marcou definitivamente essa nova fase do Red Hot Chili Peppers. A música tocou muito e era meio chiclete ali, você ouvia a primeira vez e não saía mais da sua cabeça. A primeira vez que a banda ouviu o John fazer o riff, eles tiveram certeza que aquela música era a música, que ela ia explodir, porque o John tava ali muito visceral, o cara tava muito verdadeiro, como uma Fênix ali que renascia das cinzas, né? Um cara ali que tava fazendo aquela música com orgulho de ter sobrevivido a tudo que ele tinha passado. Foi exatamente isso que fez a música se tornar inesquecível, né? Os três solos de guitarra que acontecem bem chorosos durante o andamento. A letra falava sobre os problemas com as drogas que os integrantes da banda tinham tido há um tempo atrás. Scar Tisho fez a banda ganhar em 2000 o Grammy de Melhor Canção de Rock. Ela se tornou a preferida do vocalista Anthony, tanto que quando ele lançou a sua biografia, contando toda a sua história na banda, Scar Tisho era exatamente o nome da banda. O single foi Around the Road, que era a música que abria o disco e tinha ali uma sonoridade meio funk e tem também um solo de baixo. Na letra eles citam vários lugares, como a Califórnia, o Alabama, a Pensilvânia, a Rússia e as montanhas suíças. Outra música que fala sobre as drogas é Parallel Universe. Ela tem um andamento mais suave, mas no refrão ela ganha força com a guitarra bem pesada. Muito se comenta sobre a letra da música, mas o mais lógico é que a letra fala ali sobre efeitos, né? de uma pessoa que está tendo uma viagem de heroína ou qualquer droga alucinógena. A música Olderside é um pop rock e ela é uma das obrigatórias nos shows da banda hoje em dia, junto com Scar Tisho e Kelly Fornication. A música Olderside é um pop rock e ela é uma das obrigatórias no show da banda nos dias de hoje, junto com Scar Tisho e Kelly Fornication. O tema das drogas volta de novo com essa música que foi feita em homenagem ao guitarrista Eslovak. Ela tem uma letra muito sensível que toca em temas de vida e morte e se tornou uma das músicas mais bonitas dos anos 90. A composição das músicas do disco, elas fluíam ali muito bem, como a gente já falou. Só que tinha uma que estava empacada e que o John e o Anthony já estavam trabalhando dela antes até daquele primeiro ensaio na garagem do Flea, que era Kelly Fornication. O Anthony estava num barco no mar e aí ele disse que sentiu que a melodia ali, a estrutura melódica, né, estava em volta dele ali. E aí ele criou a letra de Kelly Fornication, mostrou para o John, eles começaram a compor as outras músicas e Kelly Fornication ficou quietinho ali. Ao todo eles já tinham 25 músicas e aí os caras falavam para ele, Anthony, você não precisa de Kelly Fornication porque a gente já tem música suficiente. Ele falou, não, mas falta essa, eu quero essa. Porque ele julgava que a letra era a melhor que ele tinha feito até aquele momento. E aí depois de eles quebrarem muita cabeça, eles fizeram mais de 10 arranjos, 10 refrões diferentes e nada saía. Até que um dia o John entrou no estúdio e falou, meu, eu consegui fazer o arranjo para Kelly Fornication. Tocou e aí o Anthony ouviu e falou, meu, é isso, achamos a nossa música. A letra fala sobre o lado obscuro de você viver em Hollywood, né, as pessoas que fazem tudo pelo dinheiro, pela fama, pela notoriedade. Inclusive se envolver em situações ali sexuais, né, se você juntar California com fornicação, seria o Californication em inglês. A música é simples, nada mais ali do que um pop rock calminho, mas que fez muita diferença para esse momento especial da carreira do Red Hot Chili Peck. É exatamente a música que encerra o disco, a baladinha Road Tripping. A letra fala de uma viagem feita ao longo da Pacific Coast Highway, uma das maiores autoestradas costeiras da Califórnia, feita entre o Anthony, o Flea e o John, logo depois dele ter voltado para a banda. Essa é uma das poucas músicas que a banda fez que é totalmente acústica e não tem a presença de bateria e apresenta violino e violoncelo. Aqui no Brasil ela fez muito sucesso e tocou inteiro, viu o renascimento de John Fruzkant e o Red Hot Chili Peppers. Naquele final dos anos 90, os caras voltaram a fazer mega shows em estádios e se tornaram um dos grandes nomes da história recente da música mundial. Eles tocam por aqui no Rock in Rio no domingo, no último dia de festival. É isso então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha. Isso é muito importante para a gente. Se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo do Red Hot Chili Peppers. Diz aí se esse álbum marcou vocês também de alguma maneira lá em 1999. Compartilhe esse vídeo com todo mundo nas suas redes sociais para a Vinilteca chegar cada vez mais longe. Para você que acompanhou toda a nossa semana de rock aqui na Vinilteca, muito obrigado. A gente se vê semana que vem, beleza? Beijão, valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho